Luz de Natal, uma oração iluminada pela chama da esperança, paz e amor. Senhor, nesta sagrada noite de Natal, diante da luz que irradia desta vela, elevamos nossos corações em gratidão e adoração. Neste momento de celebração, pedimos a tua bênção sobre todas as famílias reunidas. Que a paz e a harmonia deste Natal, representadas na chama brilhante e na luz da estrela, se estendam além das festividades, preenchendo nossos lares com a graça que só o teu amor pode proporcionar. Senhor, ao contemplar a chama desta vela e a luz da estrela que brilha acima, pedimos, com corações compassivos, tuas bênçãos especiais para aqueles que enfrentam a solidão e a tristeza neste Natal. Senhor, em tua infinita misericórdia, abençoa os que estão sozinhos e tristes nesta época festiva. Que eles possam sentir a sua presença e a certeza de que nunca estão verdadeiramente sós. Em meio aos desafios da saúde, pedimos força e cura para os doentes neste Natal, envolvendo-os no calor de nossa compaixão. Rogamos por paz em terras marcadas pela guerra, ansiando por um mundo onde a fraternidade supere as adversidades. Que a luz desta temporada inspire a cura e harmonia, unindo corações na busca por um futuro de esperança e solidariedade. Que a luz do seu amor brilhe em nossos corações, dissipando as trevas da desesperança e iluminando nossos caminhos. Ao contemplar esta chama, pedimos por união e compreensão entre todos os que celebram este Natal. Que esta vela, ao ser acesa, simbolize a alegria que o nascimento de Jesus trouxe à humanidade. Que a nossa celebração seja repleta de gratidão, reflexão e generosidade para com o próximo. Senhor, aceita este gesto simples de acender esta vela como uma expressão do nosso amor e fé. Que a luz que emana dela seja um testemunho do teu amor eterno, que brilha para nós nesta noite abençoada. Amém Feliz Natal Feliz Natal